Olá, meu nome é João Eduardo Tinoco, cardiologista intervencionista que faz a parte de angioplastia coronariana. Na linguagem mais leiga, angioplastia é a desobstrução das artérias que irrigam o músculo do coração e onde a gente coloca os estentes. Antes da angioplastia nós temos o cateterismo cardíaco, então essa é a minha realidade hoje de procedimentos. Então a gente vai falar um pouco hoje do papel da angiotomografia e também quando a gente vai fazer os procedimentos complexos da angiotomografia. A angiotomografia é um exame que veio para mudar completamente a história da cardiologia, que é um exame não invasivo, isso quer dizer que não precisa utilizar um cateter para ir no coração para se fazer as imagens. E ela é um exame de tomografia em que a gente consegue ver se existem artérias obstruídas ou não, se existem placas de gordura, as placas ateromatosas nas artérias do coração. Isso nos ajuda a mostrar aquele paciente que não tem nada, que não tem nenhuma placa, que às vezes ele tem um sintoma compatível com doença coronariana, às vezes tem um teste ergométrico que dá uma alteração e no final ele mostra por esse exame que não é um falso negativo. Então esse exame ele vem para mudar completamente a rotina da cardiologia, ele vem para mostrar a realidade das artérias. Então quando a gente faz esse exame num paciente de 40 anos, que às vezes não sente nada e a gente identifica uma placa de gordura e a gente começa um tratamento, no caso dos medicamentos para o colesterol, em que a gente consegue diminuir a velocidade de progressão, de crescimento dessas placas. Então é um exame que veio para mudar por completo a medicina no ramo da cardiologia, principalmente naqueles pacientes que você consegue fazer um tratamento preventivo já. E outra coisa é quando nós temos os procedimentos de angioplastia complexos, no caso a oclusão coronariana crônica, que nós damos o nome de CTO, e nesse caso a gente consegue fazer uma programação por completo desse procedimento. Então geralmente quando se tenta fazer um procedimento em um centro que não é especializado e não se consegue abrir essa artéria, esse paciente é nos referenciado e geralmente nós solicitamos um exame de tomografia para a gente ver o trajeto real, para ver a presença de outras características, como tortuosidade das obstruções, a presença de cálcio, que mostra muito bem. Então é um ótimo planejador do procedimento. Então a gente não abre mão de ter isso como um instrumento a mais para tornar o procedimento mais seguro, mais rápido e mais efetivo. Eu vou para uma outra pergunta que nos foi feita. Quando que o paciente deve fazer um procedimento de oclusão coronariana crônica CTO? O que é CTO? CTO é quando você tem a artéria do coração 100% obstruída. Na grande maioria das vezes esse paciente, ele era referenciado à cirurgia cardíaca aberta. A partir do momento que essa técnica foi desenvolvida e o sucesso atingiu acima de 90%, antes esse sucesso era abaixo de 50%. E na mão de experts, de especialistas dessa técnica, esse procedimento vai para um sucesso acima de 90%. E isso é o que? A grande diferença entre o procedimento não CTO e CTO é porque uma artéria é 100% obstruída. Então não tem um caminhãozinho para passar o fiozinho para a gente dilatar com o balão. Nós temos que criar esse caminho e depois dilatamos. Então esse era o grande problema de você conseguir o sucesso no procedimento. E com técnicas novas, materiais novos que foram difundidos e desenvolvidos, nós conseguimos atingir esse nível de sucesso, o que mudou muito a indicação de procedimento. Antes esse paciente ficava às vezes só tomando remédio, mas continuava muitas das vezes com sintomas, mas não tinha solução, não tinha perspectiva de tratamento. Hoje muitos desses pacientes que foram tentados o tratamento anteriormente e ainda continuam sintomas, eles podem voltar que tenha solução. Então essa técnica foi desenvolvida, é uma coisa muito nova, muito moderna, que pouquíssimos centros no Brasil estão aptos a realizá-lo. Então a gente consegue uma solução definitiva, evitando outros tipos de tratamento, como a cirurgia cardíaca ou até mesmo tratamento só com remédio, que pode ter outras repercussões na frente. A outra pergunta é como é a vida desses pacientes após o procedimento. Muitos desses pacientes, eles acabam achando que não tem sintomas. Então a partir do momento que descobre que ele tem uma artéria entupida, 100% entupida, ele acha que não tem sintoma. Mas é porque isso, é a mesma coisa que uma pessoa que tem uma lesão de ombro e ele para de jogar tênis, porque quando ele vai jogar tênis o ombro sai do lugar. Só que ele acha que não tem problema quando ele se adapta. Então uma pessoa ativa de 60 anos, 50 anos, que tem um problema do coração, às vezes não vai conseguir fazer uma caminhada, uma atividade mais intensa é como uma corrida, subir um morro, fazer várias atividades que ele poderia ter, porque ele vai se restringir e aí ele vai ficar assintomático, ele não vai ter o sintoma. E o sintoma um pouco dessa doença, ela é muito relacionada com o fôlego curto, a falta de ar às vezes e não é especificamente dor no peito, que no caso a gente chama de angina. Então são características que devem ser exploradas e muitas das vezes esse paciente só vai entender aquele procedimento depois do procedimento, quando você abre a artéria. Ele vai se sentir muito melhor, ele vai entender a doença dele, porque aquele sintoma que ele achava que não era o sintoma do coração, era o que limitava a vida dele. Outra pergunta é perguntando como seria a diferença de uma angioplastia comum e uma angioplastia de oclusão coronariana crônica total. A diferença é, como eu disse, uma você tem um caminhozinho, então são lesões que variam de 70% a 99%, que a gente vai com um fiozinho bem fininho, passa por dentro dessa obstrução, dilata e coloca o estente. Como no outro, não tem o caminhozinho, é 100% obstruído, então a gente tem que perfurar essa plaquinha de gordura, passar o fiozinho para a luz verdadeira e dilatar. E isso tem uma série de variações técnicas que foram desenvolvidas. A gente pode ir tanto pelo lado anterógrado, quanto pelo lado retrógrado, pela outra artéria do coração para fazer esse trajeto, ou por dispositivos como um balãozinho que nós caracterizamos um stingray. É a raia, que ela tem um furinho diferente que a gente consegue fazer esse acesso. Isso leva algum tempo para se criar essa expertise, então por isso que são poucos centros que conseguem realizar. Hoje a gente faz muito esses procedimentos no nosso centro, mas quase metade dos procedimentos a gente está viajando pela América Latina para ajudar na divulgação dessas técnicas, que são muito poucas pessoas habilitadas para estarem fazendo ela hoje. A outra pergunta é como é feito esse tratamento. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que esse procedimento é um procedimento que a gente consegue dar uma perspectiva diferente até nos procedimentos mais complexos das artérias do coração. Então, esse é o que nós falamos, a última fronteira, o nicho mais complexo e mais difícil. A diferença de centros muito especializados nessa técnica é que você tem taxas de sucesso mais alto e complicações muito pequenas relacionadas a grupos que fazem pouco procedimento e tem uma experiência pequena ainda. Então, quanto mais procedimento se faz, mais seguro é o procedimento e com maiores taxas de efetividade e de segurança. Então, isso é muito importante. Então, como eu disse, é a última fronteira, é o procedimento mais complexo e mais difícil de se fazer. Aqueles pacientes, às vezes, que não têm oclusão crônica, mas têm alterações anatômicas que dificultam o procedimento, muitos dos senhores já podem ter tido uma angioplastia que não se teve sucesso porque era muito difícil, muito complexo. O médico falou que não conseguiu fazer o procedimento. E na grande maioria das vezes, esses procedimentos são totalmente factíveis por essas técnicas novas. Então, muitos pacientes que já tiveram a esperança dele negada anteriormente num procedimento que não foi tido sucesso, mas com essa mudança da técnica hoje, a gente consegue resolver esses problemas e dar uma nova oportunidade para esse paciente ficar sem sintomas e ele ter uma melhor qualidade de vida. Explicando um pouco como a gente faz esse procedimento, a gente tem quatro vias de fazer o tratamento da obstrução coronariana crônica, a CT-O. Esse caminho é quando você vem com um fiozinho catéter pela frente, que é a via anterógrada, que chamamos, em que você passa dentro da plaquinha de gordura e sai do outro lado e você reestabelece aquele fluxo ali. Então, o sangue volta a passar pelo caminho normal. Então, você coloca tipo um bobzinho de cabelo, aquele que as mulheres ficam, para que a cabelo fique encaracolado, que é o estente, a estrutura metálica, e o sangue volta a passar normalmente. Isso é quando você consegue passar por dentro da plaquinha. Quando o fiozinho sai por fora da luz interna, a gente chama de ADR, que é um dispositivo que a gente vai por esse caminho e depois reentra com o dispositivo que eu falei anteriormente, o Stingray, que é um balão específico da Boston Science Chief para a gente fazer a reentrada. Isso aí a gente coloca o estente e o caminho fica do mesmo jeito e os resultados são totalmente similares. E as outras técnicas são as técnicas retrógradas, que a gente tem a artéria do lado direito e a artéria do lado esquerdo, que a gente, quando tem obstrução da artéria do lado direito, nós vamos com um fiozinho e um microcatéter pela artéria do lado esquerdo, passamos pelo centro do coração, meio do coração, e abordamos essa artéria do outro lado. Então, é uma técnica que nós chamamos de retrógrada, em que juntando essas quatro modalidades, a gente tem taxas de até 95% de sucesso e com a segurança muito grande de realizados.